Tá ligado galera, tá começando mais um vídeo E galera, hoje estamos fazendo um motovlog aqui diferente Tá ali se gravando aí Nós saímos pra gravar o vídeo do café Que se você não viu, você clica aí do lado direito, superior, aí em cima Você já viu o vídeo lá Quanto nós gastamos pra tomar um café da manhã Num café aqui em Portugal, né? E galera, estamos agora voltando do café E resolvi gravar um motovlogzinho pra vocês, né? Eu trouxe o microfone, trouxe o tripé Tudo E aí vamos gravar aqui pra vocês Já estão preparados aqui galera, pras festinhas final de ano Vocês estão vendo aí Estou vindo pro lado de cá, que esse tio quer passar Olha galera, estamos aqui na cova de Baezinha Agora são nove e meia da manhã 11.6 quilômetros galera Só pra nós saber, né? Porque nós viemos tomar esse café aí Eu zerei a quilometragem E até chegar aqui deu esses 11 quilômetros Agora faz já uns 600 metros que saímos do café ali E estamos indo galera Temos que passar no mercado Mas olha essa vista aqui, ó Domingo de manhã Nove e meia da manhã Inverno, né galera? Passamos numa placa ali Vai ter uma placa ali mais pra frente Só que eu não sei se aparece muito bem no telefone Que ela fica piscando, né? Mas tava 4 graus galera Quando nós passamos pra vir pra cá, né? Provavelmente de madrugada tava bem mais frio que isso E agora já deve tá um pouco menos frio do que isso, né? A placa é mais ali na frente Quando entra na vila tem a placa ali É a divisa Entre a prova Olha essa BMW verde aí, ó Bacana, né? Vamos ver se eu chamo umas navesada aí Mas a placa Quando eu passar pela placa Eu vou falar pra vocês aí Beleza? Então estamos aqui na marina Aqui na prova de varzinho Viemos só tomar um café galera E dar uma voltinha, né? Porque senão eu fico em casa só no servidor ali Não tô saindo, não tô fazendo nada, galera Pra marcar, pra eu sair Tive que marcar 15 dias antes Que agora eu tô só no servidor E até final do ano vai ser assim, bem corrido Talvez até um pouquinho adentro de janeiro aí Mas depois eu acho que já volto a sequência normal aí Então aproveitei que eu saí de casa, né? Já vou gravar dois videão pra vocês aí Por quê? Porque daí eu já tenho até quarta-feira Pra eu pensar o que eu vou fazer, né? Depois da hora que eu chegar em casa É código, código, código E... Só Mais nada Não saio pra lugar nenhum Não vejo nem o sol lá fora Mas eu quero ver essa semana Se tiver tempo bom ainda Num dia dessa semana Se eu vou gravar o drone lá pra vocês também Porque eu não botei ele pra fora de casa Pra voar ainda Só aproveitei ontem Ou anteontem, não sei Hoje é domingo, né galera? Eu acho que foi sexta-feira Quando eu quero carregar a bateria do drone Então ela já tá carregadinha Pra quando nós for fazer um vídeo ali no campo Ali já tá 100% Ou se talvez hoje gravo também Não sei, vou ver isso aí Mas olha aí galera A praia Agora já nove e meia Já tem mais pessoal aí fora, né? Antes nós passamos oito e meia Tinha dois malucos correndo só E aí fica o pensamento Será que um dia Eu vou estar no domingo Oito horas da manhã Caminhando na praia Correndo? Eu acho que não, né galera? Meu cheiro de vida é outro, né? Mas Ninguém sabe o dia de amanhã, né galera? Eu acho que já passando pela placa Eu acabei esquecendo Acho que essa igreja aqui Já é na polva Já é na vila Ah, era assim A 100 metros atrás ali A placa esqueci Ah, tá bem Agora eu não vou voltar, galera Mas É isso Olha que vista bacana, galera E olha, todo mundo de casaquinho Eu vou acelerar um pouco Pra pegar o sinal verde Que eu tô ligado Que eu tenho um pessoal Que fica cuidando aí Se eu passo o sinal verde Se eu passo o sinal amarelo Se eu passo o sinal vermelho Né, Bento? Mandar um abraço aí Se o Bento estiver vendo esse vídeo aí Que eu acho pouco, provável Mas Uma vez eu passei no sinal Eu tava vindo o sinal Já tava pra fechar Eu acelerei, né? E quando eu passei O sinal tava vermelho Eles falaram Ah, esse passou o sinal vermelho lá, né? Aí agora eu já passei Tava verde Com certeza Eu acho É Mas, ó, galera Olha essa manhã de domingo aí Do inverno, né, galera? Sei lá quantos graus deve estar Tava quatro Mas vamos dizer que tá cinco, seis graus agora, ó Mais ninguém na praia Não, na verdade tem um cara na praia lá Olha lá Uma pessoa lá, ó É, caminhando na areia Eu acho legal esse estilo de vida, galera Mas eu não me imagino fazendo, sabe? Mas quem sabe, né, galera? Depois Ano que vem Nós vamos ter um Um estilo mais fitness aí Uma mudança, né? Sei lá Quem sabe, né, galera? Quem sabe? E, galera, a gente mora no litoral, né? Como vocês sabem E vocês estão vendo aí O evento aproveita pouquíssimo disso aqui, né? A gente não vem caminhar Não vem correr Não vem fazer nada Agora, né? Antes a gente morava a 400 metros A gente até vinha mais vezes pra praia, assim Trazer a N Fora de temporada, né? Agora a gente mora uns dois quilômetros da praia, mais ou menos E a gente só tem a moto, né, galera? É mais difícil ficar vindo Trazer a N Principalmente na praia, né? Mas ela adora, galera Ela adora a praia mesmo Tem que trazer ela um dia, tudo E ela Mesmo que tá a 4 graus É capaz dela entrar na água Porque a minha filha é meio maluca mesmo Minha filha Ela puxou a mãe dela nessa parte aí Mas é isso, galera Já estamos indo aqui Eu vou Agora nós vamos passar no mercado No Lidl Acho que eu vou gravar Até nós chegarmos no Lidl lá pra vocês É... Que a Thales quer comprar um limão Se não me engano Que nós temos limão em casa, galera Mas ela quer fazer uma receita da maionese Que provavelmente vai ir na quinta-feira Dessa semana que tá iniciando aqui agora Hoje é domingo, dia 17 Se não me engano Quando nós estamos gravando esse vídeo E na próxima quinta-feira aí Que seria 18, 19, 20 21 É, na quinta-feira, dia 21 Vai ir esse vídeo da maionese Você pode ir lá conferir lá no canal da Thales Que vai ser provavelmente esse vídeo Que você tá vendo aqui agora Ele... Com certeza ele vai ir na quinta-feira no canal Então amanhã Vai ter esse vídeo da maionese No canal da Thales Tá maionese caseira A receita da mãe dela Que ela disse que é a melhor, melhor, melhor do mundo, né? Não a mãe dela A receita, né? Até mandar um abraço pra minha joia Adoro aquela minha joia Mas, assim... Gosto mais da herança, né? Mas da joia eu também gosto Olha, um pouco também Não, não muito Mas é isso Então estamos aqui, galera MotoVlogzinho Faz tempo que eu fiz um MotoVlog Ah, então vamos devagarinho, né, galera? Você tá vendo que tá ali se segurando O tripé aí gravar, né? Eu não coloquei a GoPro, né, galera? Mas você não sei a GoPro hoje Mas, galera Vou gravar sim MotoVlog pra vocês aí Entra aqui Vamos entrar É isso que eu entro aqui Eu entro Quer fazer uma thumb? Então nós vamos fazer uma thumb aqui Mais ali perto do sol Ali, vamos ver Galera, então nós vamos parar aqui, ó Pra fazer uma thumb E aí nós já vamos dando sequência No MotoVlogs aí Galera, fizemos umas thumbs aí A thumb, né? Estamos chegando no final de ano, né, galera? E aí, já estão preparados Para as festas, final de ano? Como é que vai ser o final de ano de vocês? Natal, ano novo? Passou rápido? Passou devagar o ano, galera? E as promessas do ano passado? Como é que estão nesse ano aí? Deu muito certo? Deu muito errado? Não começou? Vai começar ano que vem? É, galera O tempo tá passando, né, galera? Já faz cinco anos que estamos em Portugal E assim, eu sinto que passou uns três anos, sabe? Mas já faz cinco anos, galera Cinco anos Ó, aqui tem o encontro dos motoqueiros, galera Vamos passar aqui, ó Vamos virar aqui Ó os motocas aí, amor Filma os motoquinhas aí, ó Aqui é o forte da vila, né, galera? Vocês estão vendo na direita aí E o pessoal se reúne todo domingo Ó, porra de cá, tem mais moto, ó O pessoal se reúne todo domingo aí Traz as motoquinhas E vem aí Só que eu acho que agora tá começando o encontro deles aí Eles ficam aí, sei lá, até que hora Mas provavelmente o pessoal tá chegando aí agora Ó, o cara botou uma touca do Papai Noel no capacete Uma touca do Papai Noel no capacete Da hora Galera, aqui do lado, Rio Ave, ó Rio Ave É, a vila do Conde, cara Eu gosto muito da vila É muito bonita Muito bonita Galera, tem várias coisas que a gente teria que fazer Que não estamos fazendo Por exemplo Aqui na vila dá pra alugar uma canoa Um barco, né, um caiaque É um caiaque, sei lá É uma canoa Você aluga ela e anda aqui no Rio Ave, aqui, ó Sei lá como é que é, veleja, pilota Essa porra aí Dá pra andar aqui, ó Acho que lá no fundo tem uma lá, ó Parece que tem lá, não sei Mas você aluga e vem andar aqui, sabe? E nós nunca fizemos isso, né, galera Temos que fazer Eu tinha que fazer aulas de surf também Acabei não fazendo Eu sou meio vagabundo pra sair de casa Essa é a verdade Já tô com 32 anos, né, galera Eu pra me tirar de casa Eu vou fotografar uma moto aqui Aham, é, foi ali pra trás Ó, galera, o barquinho, ó Igual esse pessoal tá aí, ó Você consegue alugar esse barquinho aí Ó, tá um pai e um filho aí, ó O que que é? Dois crianças, entendeu? Você vem aí Ó, aqui o rapaz, ó Vira pra lá de cá, amor O cara tá tirando o barco, ó E aqui, ó Vira aqui, amor Nesse posto náutico aqui, ó É aí que você aluga Olha o tanto que tem ali, galera, ó Você aluga ali Aí não sei se tem um cara pra te ensinar uma vez Ou se você já vai por conta Bota o coleto e vai, né Mas dá pra fazer isso aí, galera Então tem várias coisinhas que nós tínhamos que fazer Que acabamos não fazendo, mas Ano que vem nós vamos fazer Bastante coisas diferentes Vocês anotem aí que ano que vem promete E é isso, galera Ó, já tamo aqui no Subway, né Eu gosto do Subway, galera Você gosta do Subway? Já comeu o Subway? Eu adoro o Subway Igual do outro, né Não tem como não gostar de Subway, né Você que monta o teu lanche, né Você que escolhe tudo que vai dentro dele, né Se você não gosta É que você tem mau gosto, hein Ó, galera Aqui também o pessoal deixa barco, ó Ó como tá bem rasinho hoje, ó Às vezes a água passa ali, galera Ele tá verde ali em cima, ó Mas hoje tá bem rasinho Mas ia no mercado, galera Acabei passando pela rua, pelo outro lado Esqueci Mas agora nós vamos num outro mercadinho Ó, galera Era o barco, né Já viemos aí no barco, né, galera Você acredita que esse barco aí tem uns 12 mil quilos Esse barco aí Acho que se não me engano tem 10 mil quilos só de laço que colocaram nele, galera Deve pesar umas 20 toneladas esse barco aí, você acredita? Parece que não, né É cheio de pedra embaixo, galera Eles enchem de pedra aí pra dar peso, tá ligado Show de pelotas Mas galera, acho que vou já terminar esse motovlog aqui Já estamos chegando aí na rua principal pra voltar, né Vou deixar esse vídeo por aqui Mas vai ter mais motovlog no canal, galera Eu gosto de gravar motovlog Eu não gosto é de sair de casa, entendeu? Mas depois que eu saio Eu me animo de gravar, né Mas vai ter mais vídeo pra vocês aí desse tipo aí Eu tento andar devagarzinho, né, galera Porque eu tô com o capacete aberto E a câmera não tá fixa, né No capacete Tá ali se filmando aí Hoje fizemos um motovlogzinho Mais antigo Daquele jeito que a gente fazia mais antigamente, né Antes de ter a GoPro e tal, né Mas também é bacana pra vocês olharem, né E é isso, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gosta desse tipo de motovlog aí, né Se inscreve no canal aí Se você chegou agora Tem mais motovlog no canal aí Se você chegou agora também, né Eu gravo aí mostrando um pouco O valor das coisas no Portugal O nosso dia a dia, né Essas coisinhas assim Vamos ver, tá uma baguncinha Vamos virar aqui Então a gente mostra preço Mostra Preço do McDonald's Burger King Subway Ó o pessoal das motos aí, ó Esses caras tão indo tudo lá, né Lá onde nós passamos antes Tem mais motos lá atrás, ó O pessoal vai se encontrar tudo ali, galera Ó os mototeiros, ó Parecia que era o cara cortando o giro Mas era a PCX ali Mas é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Assiste outros vídeos nossos E você tem ele para trás Tem mais motovlog, tem mais coisa Tem mais viadinho em Portugal E é isso E se você já é inscrito, já acompanha Deixa o like O comentário Todas aquelas coisas E é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau